A dança do tiriri A dança do tiriri Dinopia no mospeta faca, mata faca, checa faca A dança do tiriri 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 Ei, 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 tiriri, a dança do tiriri É we, é TIRIRINI A DANÇA DO TIRIRINI É TIRILI, a dança do TIRILI É TIRILI, a dança do TIRILI É TIRILI, é TIRILI É TIRILI, a dança do 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 TIRILI Eu e, eu tiriri A dança do tiriri Se copia no meus pé da farda Mas a farda, cheia da farda Eu e, eu tiriri Eu e, eu tiriri A dança do tiriri A dança do tiriri